Não há toda hora, um brilho sem demora Conectando corações com as melhores emoções Sempre atualizados, os programas aguardos Alegria no celular, qualidade no ar Uou, web tv, sempre com você A melhor web tv do Brasil Uou, web tv, você vai ver Seu canal do coração sem ti Trazendo novidades Com muita felicidade Um universo digital Diversão sem igual Em qualquer lugar, você vai se informar Com a nossa programação Melhor entretenimento na multidão Uou, web tv, sempre com você A melhor web tv do Brasil Uou, web tv, você vai ver Seu canal do coração sem ti Uou, web tv, sempre com você A melhor web tv do Brasil Uou, web tv, você vai ver Seu canal do coração sem ti O Brasil Uou, web tv, você vai ver Uou, web tv, você vai ver Uou, web tv, você vai ver Tchau, tchau, tchau